Música Com o Robson, carrega a bola, na esquerda, pro Matheus Rocha, faz o lançamento, o Ferrugem, tentou, já pisei a bola, vai se perdendo. Major Elias, pronto, com o microfone, Major Elias, infelizmente, uma nota. O Vanderlei, esperou o Rocha passar, o Rocha teve o lançamento, a bola de guia! Música Olha o Rio Claro, vai arriscar daí o Rocha? Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.